Domingo é dia de decisão para o futebol piauiense. Em campo, o Alto do Piauí e o Mirasol de São Paulo, pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Cidense Santos, é dia de decisão mesmo, Cid? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, você ligado no Conversa Franca. Olha, Pedro, um final de semana decisivo para o futebol profissional, principalmente para a equipe do Altos, que já está no Brasileirão da Série C, mas quer chegar ao título da quarta divisão. E tem uma parada difícil pela frente, vai jogar contra a equipe do Mirasol, precisando vencer por 5x0 para passar direto para a final, ou vencer por 4x0 e decidir a sorte nas penalidades máximas. Vamos torcer que dê certo para a equipe do Altos. O técnico Fernand Toné fala sobre essa partida. Em nenhum momento nós entregamos os pontos. Existe essa possibilidade ainda de classificação. Nós sabemos que é muito difícil, porque além de vencer, tem que vencer por vários gols de diferença. Mas nós estamos preparados e acreditamos que existe essa possibilidade. Muito difícil, mas ela existe. E nós vamos brigar por ela do início ao final da partida. Peço ao apoio de todos, ao torcedor do Altos, que continue acreditando. Nós fizemos um bom jogo lá em Mirasol, apesar da derrota. O primeiro tempo é que não foi da maneira como nós gostaríamos. Nós não paramos por aí, não. A gente acredita e pede o apoio de todo torcedor, seja do Altos ou das pessoas que gostam do futebol do estado do Piauí, para que a gente, com força total, consiga reverter essa situação do domingo, jogando em casa. Olha, está aí as palavras do técnico Fernando Tonê, ele que vai ter problemas para esse jogo, não vai poder contar com o Lucas e nem com o dos Santos, estão suspensos, mas tem um retorno do Tiaguinho, que já pode atuar na lateral esquerda da equipe do Altos na partida contra a equipe do Mirasol. Uma dúvida para ele também no jogo de domingo, passa a ser o zagueiro Reinaldo Lobo, que está machucado e está trabalhando forte no departamento médico da equipe do Altos. Deixa eu conferir aqui, Pedro, a arbitragem toda ela do Rio Grande do Sul, para o jogo entre Altos e Mirasol. A pita partida, o Douglas da Silva, tendo como assistentes o Maurício Coelho e a Luísa Reis, trio gaúcho para o jogo entre Altos e Mirasol, no próximo domingo, às 15h45, no estádio Filipão Vale Decisão. Eu retorno aos estúdios, é com você, Pedro.